Notícia boa agora. Um recém-nascido que teve uma parada cardiorrespiratória foi salvo graças à ação da Polícia Rodoviária Federal e de uma equipe do SAMU. O caso aconteceu quando os pais da criança, em pânico, procuraram ajuda dos policiais, pois o bebê estava tendo convulsões. Os policiais receberam, os policiais perceberam a gravidade da situação e começaram então imediatamente as manobras de reanimação enquanto chamavam o SAMU de Manhuaçu. Eles levaram o bebê na viatura e no caminho encontraram a ambulância, onde a equipe médica assumiu os cuidados e continuou as tentativas de reanimar a criança. Os policiais fizeram a escolta da ambulância até o Hospital Cesar Leite de Manhuaçu, abrindo caminho no trânsito. No hospital, os médicos conseguiram reverter a parada cardiorrespiratória e o bebê se recuperou rapidamente. É o terceiro caso registrado na região leste em menos de uma semana.